Não, Melita é bom. Não precisa tomar com açúcar. Preciso ver aqui. Foi no elevador, no espelho, quando eu cheguei pra avisar meu esposo que eu tinha entrado no apartamento, no prédio. Hoje, da minha mãe me dando um áudio, me dando bom dia. Áudio, só, só falo com ela por áudio. Procurei, deixa eu só confirmar. Ah, procurei sobre Augusto Cury, o escritor. Tava vendo livros e aí eu fui ler sobre ele. Ah, eu uso coração, clássico. O da carinha, posso fazer, tipo... Eu acho que esses dois, assim, e o, tipo, pensando. São os clássicos. Eu com o meu esposo. Na verdade, eu não programo, não. Eu tenho o meu celular e eu vou... Preciso acordar, eu coloco. Eu não tenho alarmes programados. Não sou uma garota que programa as coisas. Acho que ia falar que acordo sozinha. A maioria das vezes, acordo sozinha. Eu coloco como... Ah, só se eu esquecer. Mas a maioria das vezes eu acordo sozinha. Não uso, não. O último vídeo foi no salão de beleza. Eu gravei meu esposo. Que ele tinha me levado. E achei engraçado ele ficar me esperando. Daí eu filmei ele. Faz tempo, mas creio que foi de joguinho. Inclusive, foi na seleção. Aí eu gravei um... Esse joguinho. Acho que é minha cara ontem que eu fui escolher uma base. Ficou horrível. Aí eu tirei a foto pra ver se ficaria bem. É, mas então. Mas antes eu... Falando não, né? Mas eu fiz um post, uma foto do Mundial. É, e agradecendo. Foi em abril. Último stories com meu esposo. Tá aqui ainda. Uma foto no espelho. Saiu. Aí, do time. O último, na verdade, foi esse. Há 10 horas da equipe. Eu sou a resposta, eu gostei.